Fala galera, Rádio 100% Jogos de Sinuca Pernambuquim vs Mike Teixeira de Freitas Quem faz 10 vitórias primeiro Leva 2 mil no Camp Nou 0 a 0 no placar Quem faz 10 Leva 2 mil Oferecimento do Papagora Biscoitos Chumbada, artigos para pesca Tamo junto Espoco o like Vamos bater aí 5 mil likes nesse vídeo pessoal Alô Michael, tamo junto Um salve pro Júnior, Matheus E pro Bar da China na Ceilândia Tamo junto Vamo lá Vitor de São Paulo e Pema Vitor de São Paulo e Pema Mesa 2, Paulo Peixinho e Crank Mesa 2, Paulo Peixinho e Crank de Maneiras Mesa 3, São Nadinho e Piavino Ovo 0 a 0 no placar Nos pau da Goiabeira Gente, tem vantagem não, tá? É nos pau da Goiabeira Vitor de São Paulo e Pema Vitor de São Paulo e Pema Defesona, viu, Eduard? Fiz parabéns. Zero a zero, gente. Caiu a bola! E eu falei que era defesa! Só que a graça que o Mike colocou foi controlada. 50! 50! 50! 50! Pegou mal na bola ali Pegou mal na bola Pernambuquinho Mas segue o jogo 1x0 o Maicon Quem faz 10 leva 2 mil A bola ali Não mexeu na bola Pernambuquinho A bola ali A bola ali Passou a bola Pernambuquinho Caiu a bola 2x0 2x0 o Maicon A bola ali A bola ali Não, não caiu a bola Do Pernambuquinho O Maicon vai chegar 3x0 Ao que tudo indica 3x0 Maicon O Maicon A bola ali Obrigado. Pernambuquinho venceu uma parada esquisita, três Maico, um Pernambuquinho, quem faz dez leva dois mil. Pernambuquinho venceu um Pernambuquinho. Pernambuquinho venceu um Pernambuquinho. 4 a 1, Mike Teixeira de Freitas versus Pernambuquinho, quem faz 10, leva 2 mil. 4 a 1, Mike Teixeira de Freitas versus Pernambuco, quem faz 10, leva 2 mil. 5 a 2, Mike Teixeira de Freitas versus Pernambuco. 5 a 1, Mike Teixeira de Freitas versus Pernambuco, quem faz 10, leva 2 mil. 5 a 1, Mike Teixeira de Freitas versus Pernambuco, quem faz 10, leva 2 mil. 5 a 1, Mike Teixeira de Freitas versus Pernambuco. 5 a 1, Mike Teixeira de Freitas versus Pernambuco. 5 a 1, Mike Teixeira de Freitas versus Pernambuco. 5 a 2, Mike Teixeira de Freitas versus Pernambuco. Meu Deus do céu Se eu não tivesse filmado Você não teria acreditado Os seguidores Do nosso canal Curtem muito aí Esse bordão Há muito tempo a gente fala Mas a trancada do Mike foi top Bora Pernambuquinho Bora Pernambuquinho 5 a 2 Michael Quem faz 10 Leva 2 mil A galera que estou esperando O Pernambuquinho está ansioso Esperando a reação dele Vamos lá Deu certo? Não Atacada do Mike Caiu a bola Do Pernambuquinho Epa É a ação do Pernambuquinho 3 Pernambuquinho 5 Michael 5 Michael Community 2 10 10 10 12 13 13 15 16 17 18 17 16 18 Branca! 4 Pernambuquinhos, 5 Mike Pernambuco Campeão Campeão Gui 11asser Pernambuco Campeão Obrigado. Caiu a bola. Empatou a série. Obrigado. Vamos lá. Bora. Seis Pernambuquinhos, cinco Maicon. E o jogo não para no Campeon. Quem faz dez leva dois mil. O Juliano, o Pernambuco, o Pernambuco, o Pernambuco, o Pernambuco. Olha a graça. O Mike parece que é filho de mecânico, viu? Olha a graça que esse cara coloca. Opa! Que bola! Bora! Seis a seis. Vamos, galera! Vamos, galera! Vamos, galera! Vamos, galera! Vamos, galera! Seis a seis. Quem faz dez leva dois mil. Maicon versus Pernambuquinho. Meu Jesus, amado! Pancada demais! Passou a bola, Maicon! Passou a bola. Caiu a bola! Sete a seis. Obrigado. Pernambuco é o rei da defesa. 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 Pernambuco é a defesa. Pernambuco é o rei da 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 defesa. Acabou a série! Alô, perna, meuquinho! Fala, meu chegado! 10x7! O cinturão não é pesado, não é brincadeira não, viu? Mas vamos para a negra! Estamos juntos, garoto! Venceu o Pernambuquinho! Venceu o Pernambuquinho! Venceu o Pernambuquinho! Venceu o Pernambuquinho! Venceu o Pernambuquinho!